Olá Marujos, aqui é o Zó, trazendo pra vocês mais um vídeo, gente, hoje eu estou, tipo, com a maquiagem, super, super, né, tudo bom, mas sim, o que a gente vai fazer hoje, né, vocês já falaram Olá Marujos? Falei, né, se eu não falei Olá Marujos, tá, gente, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, já se inscreve no canal, por favor, por favor, tá, sério, gente, por favor, faz isso, e isso, todos vocês aí, todos vocês que estão assistindo já aí, vai lá e deixa o seu like aí embaixo, parece que eu estou meio, mas eu estou normal, tá, gente, é porque eu estou gravando muito vídeo, aí a pessoa fica meio aleiroada, tá, mas já deixa o seu like aí, porque o YouTube diz assim, tá, agora, se você não interagindo no canal, ele acha que você não quer receber os meus vídeos, e ele não anda, tá, ele fica assim, ó, não, ela não deu like, ela não comentou, ela não quer receber os vídeos todos os dias, é assim que tá, tá triste, mas é assim que tá acontecendo, não adianta mais você vir aqui só assistir e nem ativar o sininho, você tem que falar que você, que você tem que escrever aí embaixo que você tá gostando, você tem que dar o like, entendeu, tá, entendeu, entendeu, então já, ó, vai, 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 mas, gente, o que a gente vai fazer hoje? Eu postei um vídeo esses dias fazendo o que? Procurando a Julia Mine Girl no Akineto, deu um bug aqui, no Akineto, e vocês falaram assim, sabe, faz o seguinte, ai, meu cabelo tá tão bonito, tá bom, gente, vocês pediram pra eu fazer a Julia Mine Girl lá no The Sims, igual eu fiz a Moon Case, e eu vim, né, a gente tem que fazer assim o que vocês tão pedindo, então vamos lá fazer, né, vamos lá fazer, mas antes, se você tem music, vai lá no music nem me seguir, gente, porque olha só, tá complicado, tá hard, é complicado você tá fazendo negócio, é muito difícil, é muito difícil fazer isso, e eu tô, tipo, tentando, real, olha só, tá cheio, eu tô fazendo vários music, olha aqui, ó, eu não tinha que sair esse vídeo, provavelmente tem mais algum, tá, porque esse aqui eu tô gravando no, não, no domingo, e eu tô gravando todos os vídeos da semana, porque a vida tá corrida, tá, mas se você tem esse aplicativozinho aqui, ó, você vai lá e me segue, porque eu tô postando várias coisas muito legais, muito divertidas, ó, tem um vídeo que eu, que vai até o que eu ensino, bom, que eu tô jogando, que fala sobre o que eu ensinei a fazer o PopSockit, olha só aqui, ó, que legal, e tem vários vídeos, gente, é muito divertido esse negócio, então vai lá e segue, faz também, e me marca, pode marcar também, segue, é visor misunderline.net, tá, então vamos lá começar no The Sims. Bom, gente, vamos começar aqui, eu já abri aqui, ó, a carinha da Julia Maringer aqui, já que ela nunca mostrou a cara, tipo assim, tem até umas imagens na internet, que apareceu rapidinho uma vez, mas, tipo, só é um pedaço pro rosto dela, que não dá nem pra saber muita coisa, né, então a gente vai fazer a skin, tá, então vamos lá, primeira coisa, vamos botar um adolescente, que criança, ela é criança, criança, hum, é, faço criança, acho que eu vou fazer criança, gente, outra coisa, eu baixei conteúdo personalizado, vocês pediram tanto pra gente, pra gente baixar conteúdo personalizado, que eu falei, vou baixar, vou baixar, pode baixar, vou baixar, botei várias coisas, gente, tanto que eu postei até no meu Twitter, gente, eu esqueci de ligar a luz, tudo bom, agora tá melhor, né, eu postei até no meu Twitter, que eu tava com, que eu tava de, de, com conteúdo personalizado, eu montei uma menina linda, maravilhosa, gente, adorei, não, mas é de calça o negócio dela, hum, gente, acho que eu vou botar adolescente, por quê? Porque adolescente tem mais opções de roupa, tá, esse cabelo não tá rolando, né, mas tudo bem, vamos aqui, na roupa de corpo inteiro, pra ver se tem um macacão, não é, não é, é, olha só quantos conteúdos personalizados, são os maravilhosos que eu gostei desse negócio, eu acho que eu vou ter que ir em calça, será que em calça tem um macacão? Se não tiver um macacão, gente, eu vou ter que passar lá por alguma coisa mesmo, porque não vai, olha só, gente, que legal as coisas que eu baixei, olha que legal, tudo bom, amiga, que essa meia calça não tá rolando, cadê essa meia calça, tira essa meia calça, onde é a meia calça? É aqui? É, olha que legal, gente, tem que dar uma emagrecida, né, gente, eu acho que não, eu acho que não vai ter macacão, eu não baixei macacão, sério, gente, eu jurava que tinha um macacão, olha aqui, falei que tinha macacão, falei que tinha, falei, vocês não quiserem acreditar em mim, deixa eu ver se tem outro, acho que não, eu acho que não, eu acho que não, porque o macacão dela, na verdade, é de calça, né, só que, não tá, eu acho que não vai ter, não, eu acho que não vai ter, vamos só dar uma olhada, gente, eu baixei muita coisa, como vocês podem reparar, tem coisa para caramba, eu acho que não tem macacão de calça, de calça, então vai macacãozinho mesmo, gente, eu sei que o macacão dela é de calça, mas não tem, e outra, eu só vou fazer a versão dela, tipo, a versão dela normal, porque a da skin dela, porque não tem outras roupas, a gente nunca viu como é que ela se veste, gente, então não dá para eu ficar deduzindo aqui como a menina se veste, não é verdade? Eu vou fazer só a skin dela e pronto, cadê o macacão? Eu acabei de pôr esse macacão nessa criatura, aqui, tá, aí a blusinha dela, a blusinha dela, é uma blusinha curtinha, assim, tipo cropped, de, é de manga curta, olha só, mas não tem, não tem, é, é tipo regatinha, né, vamos ver aqui se eu acho, a gente tá cheio de conteúdo especializado, tô achando o máximo, isso não tem, postei no Twitter que eu não tenho maturidade para a quantidade de roupa que eu botei aqui, tá, eu fiquei um século botando coisa nessa menina, fazendo personagens nesse desse, porque eu não tenho maturidade, essa aqui é assim, uma coisa assim, mas essa daqui é a versão normal, é bem rosa a blusa dela, vamos ver aqui, não, é mais rosa que isso, é uma blusinha tipo isso, mas tá muito, não tá legal, deixa eu ver se tem uma rosa mais roda, não gostei, não gostei, que, 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 ela tá com uma calcinha muito estranha, ah, ou é do, do macaquinho, acho que é do macaquinho, é do macaquinho, agora o macaquinho dela, é, eu acho que é uma coisinha mais assim, é mais clarinho, é, acho que essa foi mesmo, essa coisinha aqui, ó, tá, agora vamos aqui ver a blusa dela, que a gente ainda não chegou na blusa perfeita, não, não é assim, é curtinha, mas também, acho que não tá legal, isso aqui é florida, não é legal também não, deixa eu ver essa, blusa, não, amiga, eu só quero uma blusa, eu achei o bote de blusa, tem blusa, olha, não, tá muito, tá muito curta, deixa eu ver se é uma blusa, ó, gente, sério, eu não sei, ó, esse aqui ficou legal, hein, esse aqui combinou, hein, achamos, achamos a blusa perfeita, gente, olha só, ai, mas é numa nas costas, poxa, eu acho que eu achei a blusa perfeita, por enquanto vamos deixar essa aqui, ó, porque essa aqui tá muito legal, acho que não é muito um bebezinho, rosinha baby, não, não, gente, é complicado, a menina tem a roupa tão simples, mas é complicado, porque tem que ficar assim, ó, já que é tão simples, tem que ficar perfeita, entendeu, existe, a blusa dela é bem rosa, é bem rosa, mas não tem essa coisa, ai, gente, vou chorar, vou chorar, vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar, tem uns troços, não é, Patrícia, tudo bom, não era essa a minha intenção, gente, eu achei essa aqui bonita, essa ficou bem legal, acho que eu vou deixar essa aí, acho que eu vou deixar aquela aí, isso aqui tem, não, mas é muito aqui em cima, a fé, gente, eu acho que seria uma coisa mais igual essa daí mesmo, a blusinha dela, eu acho que essa daí foi a que mais se aproximou, porque não tem regatinha, tipo, igual a da skin dela, só tem fechadinha e tal, essas aqui estão muito bebezinha, preta e branca, quando tem uma mais parecida, só tem preta e branca, ó, essa aqui, gente, acho que esse aqui, é isso aí, pronto, é isso aí, gente, a blusinha dela da skin, é isso aí, é só um negocinho em cima, é, é isso aí, vamos agora ver, se tem um tênis que combina, tem que ser um, tipo, um all-star, bem alto, rosa, vamos aqui, vamos olhar mais, gente, uns conteúdos mais, dá uma bugada, uma coisa, ó, tem um all-star, um all-star mesmo rosa, mas, vamos ver se tem outra coisa aqui, se ia pra cima e mais, não gostei, olha, esse aqui é o legal, ficou bem rosa, olha só, tem rosa, não tem rosa, acho que seria o que vai ser pra cima mesmo, deixa eu ver se aqui, não tô hoje, o que é isso aqui, ó, ficou legal, é só o lado é branco, ooooh, tô me gritando, nossa, não tem um de novo na volta, não vai volta, pô, tem que ser um tenis de cano longo, não sei se salto alto, que lindo não, é apenas um all-star de cano longo, tá, não é isso aí, o negócio dela, eu acho que é um all-star, mas, esse all-star aqui tá muito sem gracinha, eu acho que eu vou pôr pra ficar mais moderninho, esse aqui, ou esse, mas o solado é preto, tem esse aqui também, olha, aqui, não tem outra coisa que fique mais, vou deixar esse, e acho que eu vou clarear um pouquinho mais a luz, vou fazer isso pra ficar mais parecido, ó, o que vocês acham? o seu dela é bem rosão, mas, fazer o que? o olho é preto, da skin pelo menos é preto, ó, vamos botar o cabelão, é, tá bonito esse, eu estou, apaixonada por esses, por esses cabelos desse negócio, tá, assim, tô amando, esses cabelos, vou botar a cara venosa, poxa, chuda, olha, vamos tirar um pouco dessas make, makes, meu Deus, cadê o cabelo? tá, acho que o cabelo, tem que ser, um negócio, ela tem franja na skin dela, muito comprido, gente, eu tô apaixonada por esses cabelos, estou apaixonada nesses cabelos, acho que é esse aqui, o cabelo dela, na skin, é marronzinho, é marronzinho e comprido, está bonito, é um pouquinho mais claro, assim, uou, é marronzinho, é marronzinho, é marronzinho, é marronzinho, ela é um pouquinho mais clara, vamos botar a cor dela um pouquinho mais clara, não, muito amarelo, tá bom, agora, essa sobrancelha está muito grossa, vamos botar a sobrancelha mais, opa, sem sobrancelha também não, né, muito bem feitinha, ela é criança, então deve ser um negócio mais assim, vamos botar mais, e aí, e aí, o que vocês estão achando da Jura Money Girl versão The Sims? Tá, esse nariz está muito grandão, pronto, melhorou, aí, em maquiagem, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar, só um, um delineadozinho, que é, vou botar só umas bochechinhas, aí, pronto, e um, um pão de brilhozinho na boca, pronto, gente, olha só as pulseirinhas, ficou legal, ela não usa pulseirinha, mas ficou legal, eu achei que ficou bonitinha, gostei real, quer gostar, mas sim, gente, então é isso, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de compartilhar com os amigos, para me ajudar, ativa o sininho, para não perder nenhum vídeo, e já deixa aí embaixo, indicações de pessoas, que vocês querem que eu faça, aqui no The Sims, tá bom? Então é isso, um beijo, no coração de vocês, e tchau! E aí E aí